Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Fazer Curious. O meu nome é Sofia Buxo. E eu sou o Pedro Lopes. E hoje vamos falar sobre a utilização correta dos antibióticos. E porquê falar deste assunto? Porque a utilização racional dos antimicrobianos, e em particular dos antibióticos, e o combate às resistências, se transformaram numa emergência de saúde pública. Até ao final do século XIX, a esperança em média de vida era inferior a 50 anos, mesmo nos países envolvidos. E as infecções eram uma das principais causas de mortalidade. A ausência de condições higieno-sanitárias adequadas, as carências alimentares e a falta de tratamentos antifecciosos eficazes desempenharam um importante papel neste contexto. Mas com o avanço da medicina e da investigação, surgiu uma das maiores e mais importantes descobertas da medicina, os antibióticos. Com esta poderosa arma, passou a ser possível o tratamento de doenças hoje em dia simples, mas que até então assumiu um papel muito importante entre as causas de morte. Foi nomeadamente com a descoberta da penicilina, que os antibióticos passaram a fazer parte da prática clínica, salvando um número incontável de vidas. Os antibióticos são substâncias capazes de matar ou inibir o crescimento de bactérias, facilitando o trabalho do nosso sistema imunitário no controle da infecção. Mas não se esqueça, apenas as infecções bacterianas podem e devem ser tratadas com antibióticos. Mesmo que possam manifestar-se com sintomas semelhantes, infecções provocadas por outros micro-organismos não melhoram com os antibióticos e, portanto, não devem ser tratadas com os mesmos. Infecções por vírus devem ser tratadas com antivirais sempre que necessário. Infecções por fungos devem ser tratadas com antifúngicos. As infecções por parasitas devem ser tratadas com antiparasitários. E as infecções por bactérias devem então ser tratadas com antibióticos. Um dos maiores problemas da medicina moderna é o uso indiscriminado dos antibióticos, o que tem levado ao aparecimento de bactérias resistentes aos mesmos. A resistência aos antimicrobianos ocorre quando os micro-organismos alteram a sua constituição ou atividade de modo a serem resistentes aos medicamentos. A resistência aos antimicrobianos é um grave problema de saúde pública que a Organização Mundial de Saúde prevê que seja a primeira causa de morte em 2050 se não forem tomadas de imediato, medidas eficazes para a conter. Febre, dor de garganta, tosse, diarreia e desconforto a urinar são apenas alguns exemplos de sintomas comuns a muitas doenças. Mas será mesmo uma infecção? E qual o micro-organismo responsável? Estas são apenas algumas das perguntas nem sempre fáceis, mas a que o seu médico saberá responder. Depois do diagnóstico, e sempre que lhe seja prescrito um antibiótico, há alguns cuidados que deve ter. Veja agora a resposta a algumas dúvidas comuns. Ai, já estou outra vez tão aflita para urinar, mas só de pensar no ardor e desconforto... Começa já a tomar o antibiótico que te deram da última vez, antes que isso pior. Para! Nada disso! Fala com o teu médico para fazeres uma análise à urina antes de começares o tratamento. Não se automedique. Não tome antibióticos que sobraram ou que tenham sido prescritos a outras pessoas. Já me sinto melhor desde que comecei o tratamento. Nem voltei a ter febre. Acho que vou parar o antibiótico. Sim! Para que é que vais continuar a tomar isso? Só te faz mal! Não! Nem penses nisso! Continua até o fim! Os antibióticos devem ser tomados durante o período recomendado. Interromper o tratamento antes do fim do período recomendado pode levar a um agravamento dos sintomas e contribuir para o desenvolvimento de micro-organismos resistentes. Ai que chatice! Esqueci de tomar um antibiótico às 20. Desculpa! Sem estresse! Tomas amanhã! Bebe um copo e relaxa! Para! Não bebas! Ainda só passou uma hora! Vai para casa e toma o antibiótico às 5 possíveis! Mas lembre-se! Não cumprir o intervalo entre tomas recomendado pode alterar o efeito do antibiótico. E nada de bebidas alcoólicas. Se estiver a tomar um antibiótico, não beba álcool porque este pode afetar o efeito do medicamento. E por hoje é tudo! Esperamos ter contribuído para que saibam um pouco mais sobre o papel dos antibióticos e como os utilizar corretamente. Mas antes das despedidas, veja o que preparamos para si na próxima edição do Fazer Curious. Ficou curioso? Então não perca a próxima emissão! E não se esqueça! Pode deixar as suas sugestões para os próximos episódios na caixa de comentários e rever este e outros conteúdos no Facebook, LinkedIn e canal de YouTube da Fazer Portugal. Até breve! Até breve!